Estação, Next Station Cheguei da estação, agora eu vou chamar um táxi Nem sei pra onde eu vou na verdade Mas sei que eu vou ficar na janela olhando a cidade Só quero sentir essa tal liberdade Talvez eu me prenda a alguma coisa Um sonho rosa da cor do seu cabelo Ir em uma locadora, achar um filme B Pra botar defeito Parece que eu tô sonhando, dando, imaginando Que vai se aproximando, eu não tô esperando Nada, bem tudo, nada Foi só atravessar a calçada e lá lhe estava Amigo e ficou parada Pensei em te chamar pra sair Mas eu tô sem grana Eu te vejo por aí Igual nos filmes de drama Prazer te conhecer, agora eu vou pegar um táxi Me passa o seu número, eu te ligo mais tarde Te vejo na TV, na minha cama, você cabe Pode me ligar que eu vou aí mais tarde Prazer te conhecer, agora eu vou pegar um táxi Se me passa o seu número, eu te ligo mais tarde Te vejo na TV, na minha cama, você cabe Pode me ligar que eu vou aí mais tarde Peguei meu melhor casaco E eu nunca saio arrumado Talvez hoje eu vá, já que você é o caso E eu nunca me atraso Sonhando acordado, fantasia do meu lado Doendo um baby, por isso eu sou fraco Mas por você, eu posso me sentir amado Eu já tô ficando doido, meio louco da cabeça Já tô me entregando pra alguém que talvez me esqueça Seu olhar já diz tudo, será que vale a pena? E eu quero descobrir também Então me fala qual que é o seu lema Prazer te conhecer, agora eu vou pegar um táxi Me passa o seu número, eu te ligo mais tarde Te vejo na TV, na minha cama, você cabe Pode me ligar que eu vou aí mais tarde Senhor, eu poderia parar de gritar aí no fundo Senhor, eu vou ter que expulsar, senhor Senhor, por favor, senhor, para